Olá pessoal, na nossa aulinha de hoje vamos fazer mais um lindo peso de porta no estilo aquele redondinho assim. O mesmo jeito que eu fiz o corpo da vovó e do vovô cozinheiro, eu fiz esse aqui, só que eles foram dos tecidos, né? E esse aqui eu usei um tecido inteiro. Esse tecido tá medindo, ó, 35 centímetros. Um círculo de 35 centímetros no oxford. Mas você pode fazer no tecido que você tiver aí, tá? Fiz o ponto de alinhavo por toda a volta do círculo, franzi e fechei, arrematei aqui com o pezinho dentro, tá? Bem pessoal, para a alcinha eu peguei uma argola medindo 9 centímetros. Se você tiver daquela maior, pode ser da maior também, tá? Porque eu não tenho da maior aqui, então vou fazer com essa daqui mesmo. Boto um pouquinho de cola quente. Aqui eu tô enrolando com o fio de sisal, mas pode ser com fio de juta, até com fita mesmo você pode vir enrolando. A primeira volta você bota uma por cima da outra e depois é só vim passando, enrolando toda ela, assim, bem juntinha, tá? Pra quem tá chegando por aqui e agora não me conhece, eu me chamo Josineide Nunes, sou aqui do canal Arteira Josine Nunes. Aqui nós temos vídeos novos toda terça e toda quinta às sete da noite. Gente, eu vou fazer isso por toda essa argolinha e volto já com vocês. Pronto, depois de toda encapada ela vai ficar assim, tá vendo? Aí aqui eu vou ver onde é a emenda dela, é aqui. Vou passar um pouquinho de cola. Fica um retalhinho de feltro, só pra afirmar bem essa emenda. Não tem perigo de jeito nenhum de se soltar. Tem cola quente que realmente não solta, né? Você puxa, puxa, estraga o trabalho e ela não solta. Vai ter umas colas quentes que com o tempo parece que ela vai ressecando e se solta. Então, pra não correr o risco, eu prefiro fazer assim, tá? Aí aqui eu vou pegar o peso, vou posicionar aqui bem em pézinha, eu vim com a cola e já vou colar. Aperta bem, segura um tempinho. Enquanto eu tô segurando aqui, eu já vou colar o acabamento dessa parte aqui, tá? Seja inscrito aqui no canal, não perca tempo, inscreva-se. Você se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu colocar vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai perder nenhum vídeo, tá certo? Passo cola, pronto, a base do nosso peso, está pronto, fica assim. Agora nós vamos fazer a decoração dele, tá? Para fazer a decoração dele, eu vou usar, eu vou fazer a decoração de abóboras, tá? Pra isso eu tô usando retalho, você vai na sua caixinha de retalho, olha, aqui era duas tiras que eu emendei e cortei esse círculo, viu? Vamos aproveitar os retalhos, gente. Tem retalho paradinho aí na caixinha, vai pegar a sua caixa pra poder fazer várias abóboras, tá certo? São várias abóboras de tamanhos diferentes. Então eu vou deixar todos os tamanhos, os moldes, tudo na descrição do vídeo, tá? Essa daqui vai ser a maior, vou passar a medida só dessa daqui. Um círculo de 15 centímetros para abóboras maior. Eu vou pegar linha e agulha, vou fazer o fuchico por toda a volta, vou encher e vai ficar desse jeito aqui. Aqui eu boto a linha na agulha de novo. Essa abóbora que eu vou fazer, vai ficar essa abertura aqui desse lado, tá? Abóbora normal, igual a gente faz as abóboras, faz os alhos, do mesmo jeito. Aquele cruzamento que a gente faz aqui, puxa pra cá, não tem mistério, né gente? Isso aqui, igual a gente faz sempre as abóboras da gente, tá? Por que eu tô querendo não adiantar fazer o vídeo assim com mais rapidez? Porque tem mais detalhes pra ensinar vocês, pra não ficar repetindo uma coisa que você já sabe fazer, né? Então vamos pra frente. Depois que eu fiz os cruzamentos aqui em cima, fica desse jeito, olha. Essa abóbora vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito gominhos. Só que a nossa abóbora eu vou fazer de dois modelos. Tem esse modelo com oito gomos e dela com dezesseis gomos, tá certo? E para fazer a abóbora com dezesseis gomos, não tem mistério, gente. Eu venho de baixo pra cima com a agulha. Tem esse primeiro gomo aqui, ó, eu vou dividir ele em dois. Então, eu passo a linha aqui por cima, puxo, o que eu puxo já tá dividido em dois, né? Ó, tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer nesse outro. Porque é assim, tem abóbora que é bem... tem pouquinho gomo, tem uma qualidade de abóbora que ela já tem bastante gomos. Aí é só você vir e dividir esses gomos. Vai ficar com dois modelinhos de abóbora, tá? Vou fazer isso por toda ela. Não tem mistério nenhum. Ela vai ficar muito linda. Diferente, né? Da que a gente sempre faz. Ó. Sempre apertando bem, tá? E aqui eu vou fazer mais um. E assim por diante, tá certo? Olha. Só isso. Veja como fica as abóboras. São do mesmo tamanho, tá? Só que uma tem bastante gominhos, olha. Ui, caiu. Tá vendo? E a outra só tem oito. Dezesseis e oito, tá? Essa que tem dezesseis... não, essa que tem oito, aliás. Vou fazer isso aqui, ó. Mas aí fica a seu gosto, se você vai querer fazer ou não. Vou fazer um X. Daqui pra aqui. Daqui eu pego e desço. Aqui você vai fazer ponto cruz, isso aqui é ponto cruz, tá, gente? Quem não quiser fazer, não faça. Aqui pra cá... não, desculpa, errei. Pera aí que eu errei. Não tem problema. A professora também erra. Vamos lá. Bronca é agora. Bota a linha na agulha. Calma. Respira fundo. Consegui. Foi fácil dessa vez. Daqui pra cá. Então tem que fazer assim. Pra ficar mais fácil pra vocês fazerem isso aqui e não errar. Vou dar uma dica a vocês, tá? Pera aí. Deixa eu finalizar esse que eu vou fazer de novo. Outro. Aí eu vou mostrar a dica a vocês. Pera aí um pouquinho. Olha, você vai pegar a caneta. Se você tiver a canetinha que apague, é melhor, tá? Se não tiver... Um pinguinho aqui. Outro aqui. Só pra marcar mesmo, viu? Não precisa arriscar muito não. Pra vocês verem, quatro pinguinhos. E aqui pra baixo também, mais quatro pinguinhos. E eu vou fazer assim. Um gominho eu faço, outro não. Um faço e outro não, tá certo? Então vai ser quatro com... Com essas cruzinhas e quatro sem. Vamos lá. Então, feita essa marcação, fica mais fácil. Você vai daqui pra cá. Aí você vai cruzar aqui. E aqui você já vai descer pra esse. Assim. Daqui eu venho pra esse. E já saio nesse outro aqui, ó. Aí aqui. Pra cá. E finalizo aqui. Aí aqui eu desço com a agulha lá pra baixo pra poder arrematar. E vai ficar assim. Pontinho de cruz. Ponto cruz, tá certo? Pronto, pessoal. Já tô com minhas abobrinhas prontas. Ó a pequenininha. Que fofura que ela fica. Eu tô encantada com essas abobrinhas. Eu achei muito fofa. Aí, cada uma tem a sua sépala. Tem dois tamanhos de sépala, tá? Vai tá lá no molde. Essa daqui é a da maior. E pra cá. Você pode deixar ela assim. Você pode vir com a tinta de tecido. E fazer uns risquinhos nela. Aqui eu tô com a micrô. A micrô não sai, não. Você pode vir com a linha e fazer o bordado. Ou então, se preferir, você pode deixar ela toda lisinha mesmo, tá? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Na maior que fica melhor de ver, né? Só vim fazer os tracinhos. Puxando aqui pra cima. É como se fosse uma folha. Né? Aquela partezinha de cima da abóbora. Vira aqui o lado. Já curtiu? Não esqueça de curtir, viu? Eu preciso que você curta esse vídeo. Que você compartilhe. Pra ajudar meu canal a crescer, gente. Vamos lá. Só isso, tá? Eu vou fazer isso em todas elas. Depois que eu fizer isso. Aqui é a sépala. Tem o cabinho, né? A da maior. E a da menor. Vai estar lá no molde, viu? Tudo bem direitinho, explicadinho pra vocês. Eu faço o seguinte. Passo o friletezinho de cola aqui no começo. Dobro. Aqui assim aperto. E aqui eu saio enrolando. Aí ele fica assim mesmo, tá? O começo fica maior e vai diminuindo. É esse efeito mesmo que eu quero que dê. Vai apertando e aqui no final venho e boto cola. Só isso. Do jeito que eu vou montar uma abóbora, vou montar as outras. Tudo do mesmo jeito, tá? Eu vou pegar essa daqui. Vou botar um pouco de cola aqui no miolinho dela, bem no meio. Até pingou fora. Vai não ter problema. Pego a sépala, posiciono aqui. Venho com a caneta. Deixa eu pegar essa daqui que já tá seca mesmo. E faço isso. Aperto bem, afundo bem isso aqui. Vai ficar assim, ó. Bem fundinho, tá vendo? E nesse canto que eu afundei, eu vou botar um pouquinho de cola aqui no cabinho. Não precisa ser muito, tá gente? Senão vai esborrar e vai ficar feio. Eu venho e encaixo aqui o cabinho. Assim, ó. Tá vendo? E isso eu vou fazer em todas as abóboras. Nas grandes e nas pequenininhas também. Eu volto já com vocês. Pronto, agora vamos começar a decorar o nosso pezinho. Aqui eu peguei umas palhinhas de milho, que a gente fez aqui no canal já. Gente, essa palhinha eu me inspirei na aula da professora Wilma, tá? Foi lá no canal dela que eu vi. Gostei muito. E aprendi a fazer e trouxe pra vocês também. Boto um pouquinho pra esse lado e um pouquinho pro outro lado. Embora essa peça seja um lado que tenha só a frente, tá gente? A decoração é mais na frente do que atrás. Eu vou colar aqui e depois eu vejo se eu vou cortar um bocado desses fiozinhos que tá bem arrepiado, né? Depois eu vejo se é necessário cortar. Vou começar a decorar esse lado aqui. E esse vai ser a frente. Aperta. As abóboras já estão prontas. Vou começar a colar essa aqui no meio. Deixa eu ver a melhor posição pra mostrar pra vocês. Eu vou colando e mostrando, tá certo? Como eu tô fazendo. Venho com a cola quente. Passo bastante. Só a cozinha vai ficar linda. Aí vai chegar aquela cunhada, aquela vizinha, aquela amiga. Quando vê, vai perguntar lá, onde você comprou? Aí você vai dizer, eu não comprei, eu fiz. Eu mesma que fiz. Com certeza ela vai querer um também. Olha. A primeira. E aqui a gente vai sair distribuindo, tá? Uma grande do lado. Vamos com a cola. Segredo aqui é botar a cola e segurar um tempinho, tá gente? Não adianta querer terminar logo e sair botando só a cola e soltando não, porque aí não vai dar certo. Eu prefiro segurar, passar um tempinho a mais. Vou segurar aqui um tempinho e volto já com vocês, tá? Pronto, aqui atrás é pra esconder essa partezinha aqui. Eu vou botar mais uma abóbora, a média. A média só tem uma, tá? Três grandes, três pequenininhas e uma média. Foi assim que eu fiz. Mas aí é seu gosto. Segura um tempinho. Viro aqui pra frente. Vou pegar umas flores artificiais. Você pode fazer flor de fuxico. Flor de fita, do que você quiser. Só pra decorar, tá? Aqui é flor artificial mesmo. Vou colocar aqui do lado. Que combina bastante com essas cores. Me diz aí de onde você é. Quem tá chegando por aqui agora e não sabe. Eu sou aqui de Olinda, Pernambuco. E você, de onde você é? Olinda, Pernambuco. Eu amo esse lugar. Aperto bem. Vou botar outra do outro lado. Aqui, pra dar um charme a mais. Aqui nesse meio. Veja como tá ficando. Nesse meio eu fiz um laço de sisal. Deixa eu parar aqui essas pontas que tá um pouquinho desigual. Assim. Vou colar bem aqui no meio. A decoração vai ficar a seu gosto, né? Cada um vai decorar de um jeito. Vai decorar com o material que tem em casa. Que eu tenho certeza que vai ficar lindo. Aperta, aperta bem aqui. Nesse meio aqui, você escolhe se você vai botar uma florzinha. Fazer aqui o miolo aqui desse laço. Ou se você vai botar uma abobrinha. Aqui na ponta, eu vou colar uma abobrinha. Como se ela estivesse pendurada, tá? Passo cola aqui embaixo. Venho, colo ela. Vou colar, pegar uma cepa lá dessa, olha. Pra fazer o acabamento, tá? Um pouquinho de cola. Que ela vai ficar bem segura entre o sisal e o feltro. Aperta. Bem apertada. Vou deixar de dois modelinhos aqui. Essa com o ponto cruz e a outra que é de 16 gomos. Deixa eu pegar. Aí eu boto tudo de uma vez só agora. Olha que fofura que tá ficando. Aperta bem. Aqui eu boto mais um pouquinho de cola. Cada palinha, né? Ele pegou direitinho. Empurra com alguma coisa pra grudar bem. E aí, você tá gostando? Me diz aí, se você gostou desse nosso mais novo. Vou botar a abobrinha aqui no meio. Pezinho de porta. Para a cozinha, tá? Como é abóbora, eu acho que combina mais pra cozinha. Não combina pra quarto, pra sala. Ou se não quiser, botar no chão. Porque às vezes a pessoa tem pena, né? De botar uma peça linda dessa no chão. Você pode botar em cima do micro-ondas, no armário. E eu ainda quero botar mais essa fofura. Tem vídeo desse passarinho aqui no canal, gente. Vou deixar na descrição, tá? Essa fofura vai vir aqui, bem no meio. Fazer parte aqui do nosso pezinho de porta. Olha só. Me diz aí se você gostou. Essa é a minha sugestão da aulinha de hoje. Pezinho de porta das abóboras. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que curtam, comentem, compartilhem. E até o nosso próximo vídeo.